Então o passo inicial, o passo fundamental, como eu havia falado naquela última aula, é você mudar completamente a sua visão de mundo. Nessa lição, no final dessa lição, você terá um exercício para que você comece a tentar estabelecer contato com uma miríade de criaturas espirituais, como os daimones das suas emoções, a sua raiva, a sua tristeza, a sua felicidade. Os daimones dos templos de poder, os daimones dos locais de poder, das zonas mágicas. No final dessa lição, então você vai ter esse exercício para que você comece a se comunicar com uma miríade de criaturas distintas. A magia, desde a antiguidade, se resume no contato com essas criaturas espirituais. É através dessas criaturas espirituais, os daimones, que você leva as suas aspirações espirituais até o divino transcendente, e é através dessas mesmas criaturas que você traz as mensagens, as inspirações do divino transcendente para a terra, para você, para o homem. Então, os daimones são criaturas essenciais na prática da magia. Então, como um exercício experimental, fundamental, primeiro, você começa a estabelecer contato com essas criaturas, já introduzindo nesse movimento de contatar essas criaturas, certo ritualismo, certa atitude litúrgica, certa atitude ritualista, certa atitude teúrgica. Esse exercício, ele te possibilitará exercitar a visão animista de mundo.